Então é melhor andar aqui É melhor andar aqui Na neve Nas marcas dos pneus Porque está Fica amassada e vira gelo Está a risco de você cair Olha que espetáculo Tem que cobrir a máquina Tem que cobrir a máquina Olha que delícia É igualzinho quando você amassa a maisena Assim na mão Olha Aqui é uma outra redonda Vocês podem ver pela marca dos pneus Está vendo? Aqui é uma estátua Nossa, tudo deserto Está parecendo aquelas Aquelas ruas lá Do faroeste Desértico Não está com cara de que é parado de nevar não Gente Está nevando muito Aqui é o nosso banco Banco Miniatura Estou vendo uma pessoa Lá no fundo Fazer tudo muito Olha Muito bonitinho Tudo Olha Olha Amanhã vou ter que gravar mais um pouquinho de dia Oh gente Olha Aqui é um restaurante Tá Olha 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 o meu pé Na neve Olha Vou ir para lá Mas está tão gostoso Tá Um ar tão fresquinho Porque quando neva não é que faz muito frio não Entendeu? Mas está muito gostoso Tudo bem Eu estou toda encapotada Estou parecendo até o bonequinho Lá da Da mexila Aqui é um supermercado Então quando neva e as ruas ficam assim Eu gosto Que você pode andar tranquilo Mas quando começa a passar os carros Que aí por causa da poluição Fica aquela neve toda preta Aí é feio Aí eu já não gosto Ou quando ela começa A derreter Aí eu também não gosto não Quando é assim Olha que eles já passaram aqui o carro Tratou Eu mostrei para vocês Já passaram aqui três vezes E mesmo assim Como não parou de nevar Então É Agora a gente está indo para a praça Está vendo? Eu falei para você Que tudo bem Que eu não fiz o meu quarto O meu bairro todo, né? Mas Eu acho que Em uma hora e meia Você anda o meu bairro inteiro a pé E tão pequenininho que ele é Tá? E tem o município, ó Não é que tem o município, não É um bairro com tudo Que delícia Tipo assim As ruas que quem limpa aqui É o município É o nosso município Mas a via principal Que é aquela que está vindo lá embaixo O carro Então, ali já é O estado Entendeu? Então, aquelas dali Ficam Logicamente Ficam limpas Muito mais rápido E melhor Porque Dizem que o município Mesmo eles limparam bem Só que ainda não parou De nevar Olha que delícia Olha aqui no pé Olha Parece até um monte de Bater um clarinete Olha Olha Ali é um bar Já falei, ali é o município Tá vendo? Olha Ali é o município Com as bandeiras Gente, pra vocês verem Que eu não minto, tá? Pessoal Indireta Pagou tudo Olha É porque vocês não dão pra ver Mas Dá pra ver Porque a neve tá branquinha Pessoal Eu queria mostrar pra vocês A hora São uma e quinze Acabou Todos os alarmes Se acionaram Ó Não dá pra ver A hora ainda Gente, e agora? Olha Olha Vocês viram, né? Tava tudo aceso Agora tá tudo apagado Olha Só pra isso Espero que chegue a luz Antes da gente voltar pra casa Olha Gente Ainda bem que eu não fui pro bosque Ui! Cai Cai não Desci pro asfalto Eu tava na calçada Como a calçada tá com muita neve Com muito mais neve do que na rua Aí o salto foi bem maior Gente Ué Cadê a luz, gente? Ó Tem um avião Vindo, não sei Gente, dá pra ouvir Todas essas sirenes Ó São todos os alarmes das casas Que todo mundo tem alarme nas casas Esse negócio preto aqui É minha mão, tá, pessoal? Que eu tô cobrindo a câmera Porque eu Eu joguei o O guarda-chuva fora Porque a neve acabou Quebrando o meu guarda-chuva Com o peso Acabou quebrando o meu guarda-chuva Ó Vocês viram Em direta quase Um Que eu vou postar esse vídeo agora, tá? Vocês viram em direta Um blackout No meu bairro Às vezes Sabe o que deve ter acontecido também? É Qualquer acidente Em qualquer poste aí É Eles têm que Desligar a corrente, né? Ou algum Algum poste De algum Com Um transformador Elétrico Não sei Olha Eu já tô de volta Na minha rua, tá? Ali embaixo Tem luz Naquela rua Tem luz Tá vendo? Ali tem luz Nós viemos dali Tá vendo? Faço um zoom Pra vocês verem Ó Tá vendo? Nós viemos de lá Ó Ali tem luz É a rua que eu falei Que eu mostrei O Supermercado Mas aqui Não tem nada Isso Olha Não dá nem pra ver a diferença Eu vejo Lógico Porque A neve É branquinha Então Ela Sobressai muito Assim Com as casas E tudo, né? Eu vejo a estrada Mas Vocês não Acho que não tá dando pra ver, não Tão dando Acho que não Ali Tá vendo aquele negócio Vermelho ali? Aquilo dali É O O negócio Tava muito zoomado Tá vendo? Tem negócio vermelho ali É um alarme Tá vendo? É um alarme O meu eu aciono Só quando a gente vai dormir mesmo Ah, tudo bem O pessoal ali também Deve tá Já dormindo Já da horas Gente, desculpe Pelo Pela falta da luz Amanhã eu prometo fazer outros Vídeos Na neve Tá? Aqui na minha casa E Então Por hoje é só Só pra vocês verem Como é que eu estou Olha Eu não sei se eu sou brasileira Ou se sou um Mais chiquemista Tá? Então Bom dia Boa tarde Boa noite pra você Tchau 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 Então pessoal Vamos voltar pra casa Então Tô aqui Já Na minha casa Como vocês podem ver Minha casa Também faltou luz Mas nós temos Luzes De emergência Quando Quando falta luz Se acende automaticamente As luzes de emergência E Nós temos Quase Em todos os cômodos Tá? Então Pessoal Um beijão pra vocês Fiquem com Deus Tá? Tchau